Salve galera, Tom Games na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje eu quero falar com vocês aí sobre o nosso SF900 aí alguns inscritos tem esse videogame e tá querendo aprender como que salva e continua aí um jogo que está aberto num progresso bem avançado então eu vou ensinar pra vocês aqui, vamos abrir aqui o Adventure, Start, já tá aqui em cima do Super Mario, vamos dar um Start nele aqui ele vai localizar o nosso jogo aí, vai abrir e é muito simples aí, nós vamos jogar um pouquinho aqui rapidão vamos estar salvando e depois também vamos estar aí recarregando o jogo salvo esse vídeo é um vídeo simples a pedido de um inscrito que tem esse videogame aí o SF900 e não estava conseguindo salvar então vamos brincar aqui um pouquinho como que eu salvo? vou apertar aqui no controle, Start Select ele vai aparecer pra mim essa tela aqui, e eu vou aqui em Save no Save, eu vou apertar a setinha pra direita ou pra esquerda vocês podem ver aqui ó, que tem 5 slots de salvamento eu posso salvar no primeiro slot, o meu filho ou esposa pode jogar e salvar no segundo outra pessoa pode salvar no terceiro e cada um vai salvando o seu slot na hora de carregar, a gente pode escolher o slot correspondente eu vou salvar no primeiro, vou apertar Start pronto, observa que tem um desenho aqui ó, da onde eu salvei então agora eu vou sair do jogo, posso brincar de outra forma pra sair é Kit, Start Select e volta pra lista então eu posso brincar de outra forma ah, eu quero continuar jogando o jogo que eu tava brincando vou abrir ele aqui, Adventure vou achar o jogo na lista, é Mario, vou dar o Start tá vendo? Normal, você acha que não salvou mas, vamos apertar Select Start abriu o nosso menu nós vamos aqui em Load e Load nós temos aqui no primeiro slot, ó o jogo que tá salvo no segundo slot tá vazio terceiro, quarto e quinto, tudo vazio e aqui tá salvo vou apertar Start e o jogo vai continuar da onde nós tínhamos parado eu posso apertar Start e continuar brincando vou apertar Select Start de novo vou salvar agora no slot 2 só pra dar um exemplo pra vocês pronto, ó salvamos no slot 2 se eu voltar aqui ele pergunta se eu quero salvar salvei, tá vendo? aí eu subscrevi em cima do primeiro então eu fiquei com dois saves no mesmo lugar porém, eu poderia salvar o meu sempre no 1 e algum parente meu sempre no 2 então vamos aqui voltar pra Load State e o jogo volta onde estava aperto Start e continuo jogando normalmente quero sair Select Start Kit Start Select voltei pra lista e esse é o vídeo de hoje ensinando como salvar e recarregar um jogo salvo aí no SF900 espero que todos tenham gostado do vídeo sei que nem todos tem esse videogame mas é um vídeo aí que um inscrito pediu então todos fiquem na paz até a próxima valeu!